Fala galera, beleza? Você que não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva e seja muito bem-vindo. Ative também o sininho das notificações para vocês receberem assim que for postado novos vídeos para que vocês sejam o primeiro. Deixe também aquele super like e tamo junto galera! Fala galera, beleza? Aqui é o Johnny Salles, pescador de pedra. Hoje eu vou trazer para vocês aí uma pequena pescaria que eu fiz bem rápido ali na Boca da Barra, no Cabo Frio. Estava pescando no canal de Cabo Frio, mas não bateu nada, mas fomos lá para o Forte, onde bateu bastante robalinho, muito robalo pequeno. Não deu para pescar muito porque a maré, para nós ali a maré vazando é a melhor que tem. E chegamos lá, a maré já estava parada, porém deu para tirar alguns peixinhos pequenos, mas deu para sair alguma coisa, depois entrou o vento sudoeste aí que está soprando agora. mas quero pedir desde já aí que se você não é inscrito no nosso canal, aproveita e se inscreva. É de graça, não paga nada. E semana que vem aí eu pretendo colocar novos vídeos e quero pedir a vocês aí uma meta de só 50 likes, entendeu? Valeu para o vídeo que eu vou postar hoje. Tamo junto, conto com vocês e com a colaboração de todos. Valeu galera, um abraço do pescador de pedra aqui de Cabo Frio. Tamo junto, boa pescaria para todos no final de semana. Valeu! E aí, vai para a vida, hein? Eita! Foi! Isso aí, Johnny! E aí galera, mais um aqui ó, saindo com o Johnny. Vamos ver o que que é. Roubalhinho. Roubalhinho, roubalhinho, roubalhinho. Fecha o pedaço! Aê! Aí os caras estão matando a pau hoje, hein mano? Que isso, olha o Fred lá ó. Aê Fred! Mais um roubalhinho! Aí ó, saindo mais um, hein? Aí, graçainha? É um luxo! Que isso! É muito peixe para o canal! Olha aí, papai Fred falando. Aí ó, camarão feno! Cadê? Aí ó, o feno aí ó. Calma aí, calma aí, tio. Esse aqui que é bom, hein? Esse é bom. Salinas? Escolhe qual que você quer, salinas ou feno. Aí ó, papo dado, hein? É muito peixe para o canal! Cadê? Cadê? Camarão? Camarão? Camarão! Ihhh! Graçainha! É isso! Aê! Muito peixe para o canal! É a boca da barra, né? Aê galera! Olha o Johnny tirando mais um aí ó! Vamos ver o que que vem! Eu acho que é o Barana! Caraca! Hahahaha! Eita! Olha o Barano, ou é? Olha o Barano, ou é? Olha o Barano, ou é? Olha o Balinho! Olha o Balinho! Vai para a vida! Olha, cadê o Balde? Escrito Vida! Não que quebrou! Vai para a vida! Quebrei a mão do som de Fred, vai para a Balde da Vida! Vai para Vida! Foi para a vida galera 8 peixes para o canal Olha aí Fred Pedra aí Representando com camarão Salinas Bait Aí E aí John Camarão Salinas Bait Um sucesso Vai para a vida Vai para a vida Então foi isso Se você assistiu até o final Gratidão pura E muito peixe para o canal E até o próximo vídeo Aguardo vocês Tamo junto